Manucleto João Baixa Nota mais aqui trazendo um vídeo para o canal, o vídeo de hoje vai ser assim algo básico, algo curto e primeiramente eu quero dizer que se você ainda não faz parte do meu canal se inscreve, compartilhe o meu vídeo nas vossas redes sociais, deixa likes, comentários e é nóis família, olha galera é assim, eu quero agradecer primeiramente, quer dizer já disse primeiramente, segundo eu quero agradecer aos meus novos inscritos que entraram aqui no canal, o meu nome é Manucleto, sou mais conhecido por Manu, se você é novo bem-vindo ao meu canal, que estejas comigo até onde não puderes mais, se vocês quiserem ver vídeos aqui em Miami que eu possa fazer, deixem nos comentários família, eu vou ler os vossos comentários, vou comentar também, responder aos comentários, desculpem e é nóis, Epa, tá vendo, é pa, boa gente gostou do vídeo do vídeo passado que eu fiz aí que eu tive com o Greg, é pa, o Greg foi uma pessoa muito boa, é pa, ele deu uma moral aí, eu tive com ele, ah, e aí, é pa, agora nos conhecemos, eu sempre quis lhe conhecer, é pa, foi, é pa, foi uma ideia muito, muito fixe mesmo, tá, sabe, ter conhecido o Greg, é pa, uma pessoa que eu tenho visto, vi os vídeos dele, gostei muito, é uma pessoa também com multivó a fazer o YouTube, não sei o que, Porque eu quando, é pa, quando eu mudei aqui para Miami, a maior parte dos vídeos que eu vi era do Greg, é pa, ele aí na GTR, e não sei o que, e tudo muito mais, e é pa, isso me motivava muito também a fazer aqui o YouTube, e não sei o que, E, ah, mais uma vez agradeço aos novos inscritos, se você quiser me seguir no Instagram, ah, tá aí o meu nome, Manuclecha, Manuclecha Nota, ah, meu Snapchat, é pa, Snapchat é, eu depois eu deixo o nome aí na descrição, E, ah, e é como eu vos disse, fiquem por aqui, família.